Corinthians 4, Wankaio 0 sem medo de errar dessa vez não mantenham um bom histórico aí na Copa Sul-Americana mas o Corinthians ganha bem do esporte Wankaio amanhã Salve rapaziada Corinthians vai jogar aí pela Sul-Americana pra cumprir tabela contra o Wankaio e eu espero que em meio a tanta especulação aí de novo técnico do Corinthians Renato Gaúcho aí possivelmente tá vindo, não sei se até esse vídeo ser publicado aí o Renato Gaúcho já foi anunciado ou não porém ainda estamos sem técnico provavelmente vai entrar com o Interino e eu espero que o time mantenha a seriedade na competição e vença por 4x0 esse é o meu palpite rapaziada é isso, tamo junto Salve pessoal, tudo bom? esse jogo aí de quinta-feira animadíssimo né eu vou palpito um vou dificinho palpito um 3x0 valeu fala fiel saudações corintianas estou aqui com meus amigos bichos os animais aqui eles falaram no meu ouvidinho aqui pra palpitar 2x0 eles mentalizaram 2x0 minha amiga aranha aqui falou que tem até gol do Jô se ele for titular certo? um grande abraço pra vocês vai Corinthians e aí rapaziada não sei bem o que esperar desse jogo no quesito time que vai a campo e nem de como o time vai se portar porque quem vai comandar são os interinos e a gente não tem muito bem uma perspectiva mas vou palpitar uma vitória do Corinthians por 2x0 tranquilo um jogo que não vale absolutamente nada pro Corinthians um jogo sem graça um jogo pro Corinthians já está eliminado mas o Corinthians vai dar show amanhã 5x0 pro Corinthians contra o Esporte e o Ancaio abraço fala aí galera tudo bem? Corinthians e o Ancaio como diz a gíria aí uma das gírias mais utilizadas aí que eu vejo é poucas ideias então o meu palpite mesmo não valendo nada é Corinthians 6 o Ancaio 0 o que igualaria a maior goleada da história da Neoquímica Arena que foi contra o Cobressal também por 6x0 valeu? um abraço e até a próxima Oi pessoal que acompanha o meu timão tudo bem com vocês? o Corinthians cumpre tabela na Sul-Americana o adversário é de novo o Ancaio mas eu acredito que a equipe vá bem no jogo tem que fazer valer o fator casa e mesmo que seja só um treino e não vale mais nada o Corinthians vai vencer e vai ser por 4x0 tá bom? vai Corinthians bom jogo salve fiel beleza? bom amanhã tem um jogo do Corinthians que é tão atrativo quanto fazer um exame psicotécnico pra tirar a carteira de motorista enfim mas tem jogo e eu acho que o Corinthians vence aí por 2x0 não sei nem se vai entrar reserva o titular vou chutar dois gols do Luan pode ser que eu erre mais 2x0 pro Corinthians tá certo? tamo junto fiel salve rapaziada meu palpite Corinthians 4x0 pro Luan Caio pra deixar aquela boa impressão pro novo técnico né? que quem sabe já estará de olho na partida por acaso os gols serão dois do Ramiro e dois do Luan só por acaso fala galera beleza? é pra fechar um palpite pra um jogo que não vale lá muitas coisas é só pra cumprir a tabela aí da Copa Sul-Americana quando eles enfrentam novamente o esporte o Luan Caio acho que o Timão mais uma vez vai ganhar com tranquilidade dessa vez na Neoquímica Arena vai vencer o esporte o Luan Caio pelo placar de 4x0 beleza? um forte abraço do Luan Caio Transcrição e Legendas Pedro Negri